Já são 17 nadadores, de um total de 24 que o Brasil poderá levar para o Campeonato Mundial de Guanaju. Mas os 17 estão garantidos? Não, não estão garantidos. Garantidos na seleção brasileira que vai para o Mundial ao final do quarto dia de competição, apenas aqueles nadadores que fizeram a soma dos quatro tempos dos revezamentos, 4 por 100 livre, 4 por 200 livre. Ou seja, nosso time nesse momento tem 7 atletas. Os outros 10 conseguiram o índice exigido pela CBDA, que é o índice A da FINA, e aguardam a contabilidade do ranking total para se entram nas 17 vagas disponíveis. Vale lembrar que o revezamento 4 por 100 em medley masculino, na soma, não atingiu o sétimo tempo do Campeonato Mundial de Budapeste 2017. Isso quer dizer que Guilherme Guido, Felipe Lima ou João Gomes Júnior e Vinícius Lanz estão fora do Mundial? Não, apenas eles só entrarão através da posição dos seus rankings. No total são 24. Faltando esses dois dias de competição, eu ainda acho que a gente não atinge o total de nadadores, o que vai permitir a CBDA que convoque ou algum nadador extra para o revezamento, ou até mesmo algum atleta ou uma peça que possa ser adicionada na delegação. Isso está previsto no regulamento. O quarto dia de competição começou com os 200 metros borboleta masculino. Prova em que o Luiz Altamir venceu de ponta a ponta, liderando de ponta a ponta, quebrou uma invencibilidade do Léo de Deus de sete anos sem perder essa prova no troféu, mas nenhum dos dois, que vieram primeiro e segundo lugar, conseguiram atingir o índice de classificação para o Campeonato Mundial de Guanju. Com o índice de uma prova um pouco fraca, 1,567 para o Brasil, com os tempos que têm sido feitos nos últimos anos, foi realmente muito fraco. Na sequência, os 200 metros borboleta feminino, mais uma vitória estrangeira, e essa com pó de completo estrangeira. Lara Cusinato, nadadora italiana que representa o Minas Tênis Clube, foi vencedora e também teve domínio da prova o tempo todo. Chegou a ser ameaçada no fim, mas acabou com a medalha de ouro, mais uma para ela, e a segunda, ela já tinha ganho os 400 medalha anteriormente. Os 100 metros nada o peito masculino foi a grande prova do dia, nós tivemos pela primeira vez na história do Troféu Brasil, quatro nadadores abaixo do minuto, o máximo que nós tínhamos tido era apenas dois, que foi na seletiva dos Jogos Olímpicos do Rio 2016. E olha, até fiz uma busca nas seletivas nacionais ao retorno do planeta, neste ano, só a Grã-Bretanha e a China tiveram dois nadadores abaixo do minuto. E o Brasil conseguiu quatro. Felipe Lima e o João Gomes Júnior empatados, 59-56. O Felipe França na terceira colocação, 59-70. E a grande surpresa, o Caio Pompudiz, que foi a primeira vez que era a barreira do minuto, 59-71 centésimo atrás do Felipe França. A prova teve excelente saída do Felipe França e Felipe Lima, muito bom, os dois à frente. Quem passa na frente, nos primeiros 50 metros, é o Felipe Lima. O João Gomes não sai também, mas ganha, uma progressão. E a volta, a melhor volta, acabou sendo do Caio Pompudiz, que se aproxima. O Felipe Lima deu uma cansada, o João Gomes se aproxima, os dois projetam, tocam junto à frente. Aliás, é a primeira vez que os dois representam o mesmo clube na carreira, agora nadando pelo Pinheiros, e vão para o pódio juntos. E o João Gomes Júnior, acho que é o quarto ano consecutivo que ele vence essa prova no troféu. Uma regularidade incrível. E estava muito contente, o João, porque ele vai disputar o seu primeiro Jogos Pan-Americanos. É o João que já teve em todas as competições ao redor do planeta, vai ter a oportunidade para o seu primeiro Pan-Americano. O 100 metros nada do peito feminino foi a prova seguinte. A nadadora Jennifer Conceição, nadadora do Pinheiros, liderou a prova no início, passou com um parcial muito expressivo, 31-55, mas 1-8-37. Pro tempo razoável, para quem tem 30 no 50 peito, se esperava bem mais. Nós estamos empacados nessa prova. E mais uma vitória estrangeira, décima primeira prova da competição. Apenas uma vitória brasileira em provas femininas até agora, que é da Etienne Medeiros. A Jennifer pede por um décimo ganhar a prova. A Macarena Ceballos, nadadora argentina, que vem representar o Flamengo. Segunda-feira vai embora. E a natação feminina nesse aspecto. Aliás, até vou dar uma pré-anunciada. Estou preparando uma matéria que faz um levantamento muito preocupante. Porque nós não só estamos perdendo as provas para as nadadoras estrangeiras. Nós não estamos repetindo marcas expressivas. E eu estou falando repetir a guarda que está sendo potenciado. Esse troféu Brasil, até agora, para a natação feminina, ele não é um sinal de alerta. É muito preocupante mesmo. A última prova individual do dia foi os 1.500 metros de estado livre masculino. Mais uma vez a superação do Guilherme Costa, que passou doente todos esses dias. Saiu com tudo, tentou segurar a prova. Acabou sendo atacado pelo Miguel Leite e o Diogo Vilarinho. Os três do Minas na liderança. No final, Guilherme Costa vence. Diogo Vilarinho, segundo. O Miguel Valente, um pouquinho mais atrás. Primeiro, pódio completo do Minas. Mais ou menos, o Pinheiros tinha feito pódio completo com 100 metros de estado livre masculino. E agora foi a vez do Minas fazer o pódio completo nos 1.500 masculino. E os dois primeiros colocados, o Guilherme Costa e o Diogo Vilarinho, nadaram abaixo do índice para o Campeonato Mundial de Guanju. Como eles aguardam ainda a classificação, pelo ranking, a gente explicou no início desse vídeo. Mas foi bastante emocionante. Os dois ficaram muito contentes. Foi bastante celebrada. Eu acho que os dois entram sem dificuldade. E o Diogo, olha gente, o Diogo pode se tornar o primeiro nadador da história a participar no mesmo Campeonato Mundial das provas de piscina e provas de natação. Tomara que dê tudo certo, porque é um garoto que merece bastante. Os revezamentos fecharam o dia, o 4% livre feminino vencido pelo Minas, um parcial tremendo da americana Mallory Comerford, que acabou sendo a grande diferença. E o 4% livre masculino vencido pelo Pinheiros. Esse a gente sabia que era fácil, ponta a ponta, até recorde de campeonato. Nessa prova, até quem abriu o revezamento para a Unisanta foi o Lucas Souza, nosso nadador que está a caminho de fazer parte da seleção para o Mundial Júnior, o 50-0-1. Ele que tinha errado a chegada na prova individual, agora chegou certinho. A gente tinha feito 50-27, agora 50-0-1 abrindo o revezamento do Unisanta. E vale destacar, esse 50-0-1 não entra no processo de seleção para fazer parte da seleção brasileira, que vai para o Mundial Júnior. Tenho certeza que ele entra, até porque ele nada 50 metros, nada livre no domingo, é a melhor prova dele, o Lucas Souza. Esse foi aí o quarto dia de competição, Minas na liderança, 200 pontos, faltam dois dias. E olha, faltando 50 costas, 50 peixes, 50 borboletas, 50 livre, esses 200 pontos não me parecem suficientes. Vamos ver o que acontece na etapa de sábado, que é a etapa de hoje, mas pelo que eu tenho visto, esses 200 pontos devem ser comidos até com uma certa facilidade pelo Pinheiros. Vamos aguardar, a competição vai ser emocionante até o final. A gente volta amanhã. Até lá. A gente volta amanhã.